Começo essa reflexão nessa manhã de Páscoa pedindo a sua atenção para as palavras do teólogo Barclay. Estão na projeção, assim ele diz, a mais fé verdadeira no homem que insiste em certificar-se que naquele que repete mecanicamente coisas que jamais pensou e nas quais não crê. Esse é o tipo de dúvida que no fim das contas conduz à certeza. O renomado sociólogo Peter Berger, ele faz a seguinte observação, ele diz que é possível, é possível saber em que uma pessoa crê se você souber com quem ela almoça. O que ele quer destacar é que as nossas crenças, elas são influenciadas pelas pessoas com as quais nós convivemos. Quando nós escolhemos os nossos amigos, diz ele, nós escolhemos também os nossos deuses. Em princípio, não há nada de errado com isso, ou seja, nós compartilhamos as nossas crenças com as outras pessoas. Entretanto, por vezes, e é isso que essa citação quer destacar, por vezes nós aderimos a determinadas crenças de modo mecânico, por vezes nós aderimos a determinadas crenças sem reflexão, simplesmente porque as pessoas com as quais nós convivemos acreditam nessas coisas, professam essas convicções e nós aderimos a essas convicções e o fazemos de um modo superficial, de um modo mecânico, sem que isso diga algo mais profundo à nossa vida, às nossas convicções. Tomé mostrava-se uma pessoa resistente a esse tipo de adesão mecânica. Ele não professava crenças que não passassem pelo exame, que não passassem pelo crivo da certificação. Talvez você se identifique com Tomé, talvez você se identifique com ele. E a razão de sua identificação é que, assim como Tomé era uma pessoa que tinha dúvidas, uma pessoa que tinha certos critérios para que ele pudesse dar a sua adesão, a sua aceitação a determinadas afirmações, você também tem dúvidas. Dúvidas não só a respeito da fé, mas você tem dúvidas também a respeito da vida, dúvidas a respeito de escolhas que você fez na vida, o que você está para fazer na sua vida. Se esse é o seu caso, eu devo dizer para você, seja bem-vindo a essa igreja. Seja bem-vindo a este local. Esta igreja aceita bem pessoas que chegam com as suas dúvidas, que chegam com os seus questionamentos. Afinal, que ser humano? Afinal, que pessoa pode dizer eu nunca tive dúvidas na minha vida? Que tipo de pessoa rara será essa que pode fazer esse tipo de afirmação? Poeta Fernando Pessoa eternizou num poema essa condição existencial do ser humano que duvida. Ele diz assim, quem escreverá a história do que poderia ter sido o irreparável do meu passado se a certa altura eu tivesse me voltado para a esquerda ao invés de para a direita? Isso não é sobre eleições, tá? Se em certo momento eu tivesse dito não ao invés de sim, se em certas conversas eu tivesse dito as frases que só elaboro hoje, seria outro hoje e talvez o universo inteiro seria levado a ser outro também. Quem escreverá a história do que poderia ter sido? É esse tipo de dúvida que acompanha cada ser humano, que acompanha cada pessoa? Os únicos que não têm dúvidas são os mortos. Ou aqueles que mesmo vivos não têm sonhos, não se colocam mais diante de escolhas, não se colocam mais diante das opções que são naturais da vida. Se você tem esperanças, se você tem sonhos, se você almeja alguma coisa na sua vida, certamente você terá dúvidas sobre os caminhos que você precisa trilhar para obter aquilo que você almeja. A dúvida é um sinal que você está vivo, que a vida está em movimento. Em cada dúvida, Deus nos empurra. Em cada dúvida, Deus nos conduz para uma nova etapa de crescimento, se nós nos colocarmos na presença dEle. A dúvida pode ser a linha que demarca, a dúvida pode ser aquela linha divisória, que demarca na nossa vida o próximo estágio, a próxima fase, o momento seguinte da nossa vida. A dúvida não é necessariamente um problema, ela pode ser uma oportunidade, ela pode ser uma bênção, ela pode ser uma etapa, sim, de crescimento na vida do ser humano. Mas voltemos para Tomé. Que tipo de pessoa era Tomé? Que tipo de pessoa você imagina que fosse Tomé? Além dessa passagem no Evangelho de João, capítulo 20, que acabamos de ler, há duas outras passagens também nesse Evangelho que lançam alguma luz a respeito da personalidade desse homem chamado Tomé. Quais são essas duas passagens? Primeiro no capítulo 11, quando Jesus com os apóstolos, ele diz que iria, ou diz para os apóstolos, que iria visitar os seus amigos, Marta, Maria e Lázaro, e diz que Lázaro havia adoecido. Quando Jesus faz essa menção, os apóstolos se dirigem a Jesus dizendo mais ou menos o seguinte, não é lá naquela região que há pouco tempo queriam nos apedrejar e nós vamos voltar para lá? E Jesus diz sim, nós vamos para lá, Lázaro morreu, então Tomé faz a sua intervenção. Veja na tela o que disse Tomé, versículo 16 do capítulo 11, Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. É engraçado porque muitas vezes eu li esse versículo à luz do capítulo 20, eu quase que naturalmente colocava uma interrogação, e não uma afirmação. Mas Tomé está fazendo uma afirmação, ele diz, nós vamos para morrer com ele. Tomé era uma pessoa realista, ele sabia que o nível de agressividade contra Jesus estava subindo, ele sabia que a vida deles estava sendo exposta a risco. E esse realismo de Tomé, muitas vezes acaba sendo tingido com certo pessimismo, quando nós pensamos em traçar o retrato de Tomé. Ele sabia avaliar o custo do discipulado, ele estava comprometido com Jesus, ele sabia que o preço que um seguidor de Jesus deveria pagar, era muitas vezes o preço, ou seria o preço da própria vida. Isso fica claro nessas palavras que ele dirigiu a Jesus e aos seus irmãos. Tomé era uma pessoa que não tinha vergonha de fazer perguntas. Tomé preferia ficar exposto à pose segura de quem sabe todas as coisas, de quem tem todas as respostas, mesmo que ele tivesse que causar algum mal-estar no grupo. É isso que nós encontramos na segunda passagem, que lança luz também sobre a personalidade de Tomé. Jesus começa a falar de sua partida, isso no capítulo 14 do Evangelho de João, logo após o Lava Pés. E Jesus diz as palavras que são conhecidas e estimadas por nós, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E Jesus completa dizendo, olhando para os discípulos e dizendo, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Nesse momento entra Tomé, e entra com uma pergunta, veja na tela, versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Os outros estavam calados, mas Tomé expõe a sua dúvida, Tomé expõe a sua falta de conhecimento e diz, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Talvez os outros discípulos fizessem aquela cara de quem estava entendendo tudo, mas Tomé era uma grande interrogação, diz, eu não sei, Senhor, o Senhor pode me explicar um pouco mais? A honestidade de Tomé na exposição das suas dificuldades, ou seja, essa franqueza de espírito que havia nele, legou-nos um dos textos mais instrutivos e queridos, nas escrituras. Foi em resposta a essa indagação de Tomé, que Jesus se dirigiu aos discípulos e a ele, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ou seja, Tomé era o tipo de pessoa que era um discípulo autêntico de Cristo. Ele sabia o custo do discipulado, mas sendo humano, havia muitas coisas nas palavras e gestos de Jesus que Tomé não compreendia. E ele estava disposto a entender. Ele queria um fundamento para a sua crença, ele queria conhecimento, por isso ele fazia indagações a Jesus. Tenho para mim que a fé não foi algo fácil para Tomé, mas será que é fácil para você? Será que é fácil para mim? Será que existe alguém naturalmente inclinado à fé? Alguém que não tenha nenhum tipo de luta para acreditar, nenhum tipo de luta para confiar? Tomé, sendo um homem realista, Tomé tinha que estar seguro daquilo que acreditava, ele precisava avaliar o custo das suas convicções, das suas crenças. Ele jamais diria, eu entendo, sem que entendesse de fato. Ele jamais diria, eu aceito, sem que de fato aceitasse. Ele tinha coragem para discordar do grupo, ele tinha coragem para questionar aquelas que eram as convicções do meio no qual ele vivia, no qual ele estava inserido. Nós não sabemos por que Tomé estava ausente na primeira aparição de Jesus, na primeira manifestação de Jesus aos demais apóstolos e discípulos. Estaria lutando com as suas dúvidas, estaria isolado. O que nós sabemos é que o grupo apostólico dispersou quando Jesus foi preso. Nós sabemos que todos eles entraram em crise diante das crenças, das expectativas que eles nutriam a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Nós sabemos, nas palavras de Jesus, que eles ficaram como ovelhas sem pastor. Mas, aos poucos, as aparições do Cristo ressurreto foram reunindo, foram congregando, começaram a dar forma novamente ao grupo apostólico. E quando ouviu que Jesus havia sido visto pelas mulheres, que Jesus já havia visitado, no primeiro dia da semana, aquele grupo de apóstolos que ele havia escolhido. Diante dessa notícia, veja então a reação de Tomé no texto que nós lemos. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Sem que soubesse, sem que soubesse, Tomé, por meio da sua dúvida, ele estava legando aos cristãos das gerações futuras, um dos testemunhos mais eloquentes sobre a ressurreição corporal de Jesus. Uma das primeiras críticas feitas às narrativas da ressurreição era que eles tiveram uma visão, que eles viram um fantasma. Posteriormente, surgiu na igreja cristã também uma heresia que dizia que Jesus ressuscitou espiritualmente, que não fazia sentido falar na ressurreição corporal de Jesus. E Tomé, com a sua dúvida, ao dizer, se eu não tocar, ali no local dos ferimentos, nas mãos feridas, se eu não colocar a minha mão no lado que foi ferido pela lança, ou seja, se eu não me certificar que entre aquele que estava na cruz e aquele que vocês dizem que viram, existe uma identidade, eu não vou acreditar que ele venceu a morte. Ao fazer isso, Tomé estava dando para os cristãos que viriam depois dele um argumento fundamental, ou seja, Cristo ressuscitou. Isso não é um acontecimento apenas de natureza espiritual, ou seja, de natureza imaterial, mas é material, ou seja, ele voltou a vida num corpo que era o corpo que havia sido crucificado. Na semana seguinte, lá estava Tomé com os outros apóstolos, as portas trancadas, tinham medo da perseguição movida pelos judeus, Jesus pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco, paz seja convosco, paz para as dúvidas de Tomé, paz para os questionamentos de Tomé, paz para o coração que queria provas, paz para o coração que lutava em render-se diante desse que é o acontecimento mais extraordinário do universo, ou seja, a vitória sobre a morte. A paz que Jesus dirigia a eles era a paz para o coração que duvidava. Um dos traços mais marcantes de qualquer pessoa é a voz. A voz é um meio inconfundível pelo qual uma pessoa é identificada. ao dirigir-se aos discípulos naquele dia, primeiro da semana, dizendo-lhes, paz seja convosco. Tomé tinha a oportunidade de ouvir a mesma voz que ele ouvira durante três anos. Ele tinha a oportunidade de reconhecer que Cristo estava vivo, ele não precisava mais de provas. Depois de dizer, paz seja convosco, Jesus chama Tomé pelo nome. Quantas vezes Jesus não havia chamado Tomé pelo seu nome? Tomé tem oportunidade naquela manhã de ouvir Jesus dizer, você quer ver as minhas mãos? Você quer tocar os meus ferimentos? Vem aqui, toque, veja, certifique-se. Tomé havia ouvido Jesus dizer, eu sou o bom pastor. Tomé havia ouvido Jesus dizer, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas dos lábios de Jesus. Tomé havia ouvido, o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, e era o nome daquela ovelha, Tomé, que era chamada naquele dia. O bom pastor havia sido ferido na cruz e voltou para encontrar a sua ovelha que duvidava, a sua ovelha que tinha questionamentos à sua vitória sobre a morte. Do coração cheio de dúvidas, do homem vacilante, Jesus ressurreto arranca aquela que é uma das confissões mais extraordinárias da divindade de Jesus Cristo. Veja comigo o texto, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu, Senhor meu e Deus meu. Agostinho, teólogo cristão, bispo, comentou esse encontro de Tomé mostrando como Tomé a partir desse momento avançou na fé em Cristo Jesus. Veja comigo o texto na projeção. Tomé via e tocava o homem, mas confessava sua fé em Deus a quem não via e nem tocava. Mas o que via e tocava o induzia a crer naquilo que até agora havia duvidado. Deixemos Tomé, deixemos Tomé e as suas dúvidas e aterrizemos aqui com as nossas dúvidas. E me dirijo a você que duvida. Você sabe aonde as suas dúvidas podem levá-lo? As suas dúvidas podem levá-lo ao encontro com o Cristo vivo. As suas dúvidas podem conduzi-lo aos pés daquele que morreu e ressuscitou por você, para que você pudesse crer, para que você pudesse confiar nele. Das fileiras dos questionadores recalcitrantes, Cristo tem chamado para si aqueles que se tornam os evangelistas mais ardorosos, os proclamadores mais apaixonados da ressurreição, as testemunhas mais convictas. Segundo um dos escritores da igreja antiga, Origines, Tomé teria se tornado missionário na Síria e na Pérsia, proclamando a ressurreição de Jesus Cristo. Você tem dúvidas? A boa notícia desse domingo de ressurreição é que você não precisa esconder isso, você não precisa disfarçar isso, você não precisa ter medo das suas dúvidas. O Cristo vivo está aqui e Ele veio para encontrá-lo não numa situação de perfeição, nas suas crenças, mas Ele veio para encontrá-lo com as suas dúvidas e ao encontrá-lo Ele se dirige a você dizendo eu compreendo as suas dúvidas, eu compreendo as suas dúvidas a meu respeito, eu compreendo as dúvidas que você tem sobre você mesmo, eu compreendo as suas dúvidas a respeito da vida, a respeito da história e daquilo que a história poderia ou deveria ter sido para você, eu compreendo suas dúvidas, eu respeito as suas dúvidas, mas eu estou vivo, eu estou vivo, eu morri na cruz por todos aqueles que duvidam e eu estou aqui, eu estou aqui para que você não tenha dúvidas, que eu te amo e que a cruz, a cruz foi por você, eu estive lá, os ferimentos nas mãos foram por você, bem-aventurados, bem-aventurados os que não viram e creram, que Deus nos abençoe, amém.